Em nossa viagem pelas ferrovias da Companhia Morgiana de Estradas de Ferro, estamos partindo de Bonfim Paulista e vamos conhecer as paradas e estações que marcaram época na região da Alta Morgiana. Dentro da Fazenda Santa Tereza, foi construída uma estação no ano de 1896. Foi uma das primeiras que eu visitei pelo projeto estações. Hoje ela fica aqui em Ribeirão, dentro de um condomínio, ela fica no prolongamento da Avenida Caramuru, sentido Guatapará. O prédio ainda está lá, muito bem conservado. Ele foi reformado, então ele encontra-se um pouco diferente do seu projeto original. Daquela posição ali da estação de Santa Tereza, saiu um ramal de bitola estreita, chamada bitolinha, de 60 centímetros, que ligava a estação de Santa Tereza até a estação de Silveira do Val, que era uma fazenda também que tinha ali ao lado. A primeira estação de trens de Ribeirão Preto funcionou em um prédio provisório. Existia uma estação antes, tem um casarão que até tombado, ele fica na parte de baixo da Caramuru, sentido centro-bairro. Mais ou menos naquela direção ficava uma casa, onde foi usada como estação provisória até a construção da estação definitiva. Em 1885, foi inaugurada uma das mais importantes estações da Companhia Mogiana, a estação de Ribeirão Preto, que foi substituída em 1965 pela nova estação, localizada na Avenida Mogiana. Era uma estação bem grande e aí ela ocupava toda a parte onde é a rodoviária, aqui de Ribeirão, e ela se prolongava ainda para um lado do atual pronto-socorro e do outro lado ela ia também até onde é hoje o terminal de ônibus urbano. Então ela era uma plataforma bem grande mesmo. Aquela região toda, aquele vale ali, aquela parte de baixo ali, onde a Câmara tinha as oficinas, era o pátio da estação. Ribeirão teve a maior rotunda da América Latina, com dois giradores dentro da rotunda. Outra coisa que as pessoas não sabem é que ali atrás, próximo de onde está hoje a locomotiva, tinha uma outra estação de bitola estreita da estrada de ferro Dumont, que ligava Ribeirão Preto até a cidade de Dumont, antigamente a fazenda Dumont. Ribeirão Preto era um pátio bem robusto, um pátio bem amplo e bem famoso na época. A estação que fica localizada entre os bairros Ipiranga e Campos Elíseos, recebeu o nome de Barracão, devido à proximidade com um galpão, que servia de abrigo aos imigrantes que chegavam à cidade no final do século XIX. É um prédio no padrão da Mogiana da época, ela é de 1900, que ela era ligada de um lado à antiga estação de Ribeirão e também, posteriormente, à estação da estrada de ferro São Paulo e Minas. E do outro lado dela, ela era ligada ao ramal de Sertãozinho, que foi construído bem depois, e também a ligação com a estação nova, que é a atual de Ribeirão Preto, que até hoje está em operação. Seguindo nossa viagem pelas estações da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a nossa próxima parada é a Estação do Alto, no bairro Quintino Face, em Ribeirão Preto. Ela foi numa parte alta aqui da cidade, ela foi construída em 1896 e ela cessou as atividades em 1964. Em volta dela tinha uma vilinha, até uma vilinha considerável, que era a sede da turma de conservação da linha, daquele trecho. Ela era originalmente só para ser um posto telegráfico, mas acabou ganhando essa importância por causa da vila de conserva. Logo após o Rio Pardo, encontra-se a estação em Troncamento. No princípio, era um simples prédio que servia como saída do ramal até Salles Oliveira. E mais tarde, deu lugar a uma nova e ampla arquitetura, para atender a linha Tronco, e chegou até próximo a Uberaba, em Minas Gerais. O ponto forte dela era a sua arquitetura, por ela servir ali como esse entroncamento de vias. Posteriormente, eles deixaram o prédio antigo de lado. Ela é toda simétrica, em formato triangular, ela tem características sensacionais arquitetônicas. A estação de Jurucê, distrito de Jardinópolis, foi aberta em 1894, com o nome de Sarandi. Ela é de 1896 e ela também operou até 1964, foi quando ela fechou. Ela foi construída por fazendeiros. Ela serviu como a estação de Jardinópolis, como a estação da cidade de Jardinópolis, por algum tempo. E tanto que tem uma estrada reta, que liga Jardinópolis até Jurucê, por onde os fazendeiros traziam nas costas de bois, a produção de café. E é curioso, porque essa estrada, apesar de reta, ela tem um declive, um aclive muito acentuado. Então, era difícil vencer aquela subida ali. Mas eles faziam isso para poder escoar a produção. Então, eles levavam a produção toda até Sarandi, que virou posteriormente Jurucê, para poder escoar essa mercadoria. A estação, que no início se chamava Rio Pardo, teve seu nome mudado para Visconde de Parnaíba, em homenagem a Antônio de Queiroz Teles, o então presidente da Companhia Mogiana. Visconde de Parnaíba, ela também é uma estação de 1896 e ela cessou as suas atividades em 1964, assim como praticamente todas ali, né? Todos daquele trecho. É um prédio maravilhoso, é um prédio que tem uma parte dele com dois andares. Ela fica bem lateralizada em relação ao morro, né? Tem uma encosta na parte do fundo dela, tanto que onde passava o leito é um recorte desse morro. E na frente ela está num nível mais alto. Então, para frente você tem uma paisagem muito bonita e para trás você está protegido por um morro. O prédio de Cholinha Vista é lindo, de dois andares no meio, mas ainda estão lá os dísticos, a plataforma, a caixa d'água, também tem uma caixa d'água grande. Muito legal o lugar. A estação de Brodowski foi construída no ano de 1892, pelo engenheiro Alexander Brodowski, genro do Visconde de Parnaíba. Brodowski é um prédio hoje que fica ali dentro da cidade, com uma praça bem bonita na frente. O prédio está conservado, ele está cercado, ele tem uma grade em volta, tem o dístico, tem plataforma, tem as placas de quilometragem, placa de altitude. Na parte da frente da estação tem uma escultura bem bonita, em homenagem aos fundadores da cidade. Do outro lado tem um canhão, que é o Singelo, eu estive lá, eu vi esse canhão, ele foi doado por uma associação de ex-combatentes e ele está lá na praça. Se eu não me engano, é uma bateria antiaérea. É bem curioso. No próximo episódio, vamos seguir viagem em direção ao Rio Grande. e conhecer as paradas e estações da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.